Então, pessoal, eu estava dando uma olhada aqui nos resultados dos exames da Lucy e eu notei que ela tem algumas alterações, algumas marcas na cabeça. Nesses exames, a gente viu que essas alterações são pequenas, mas notáveis no tecido cerebral dela. Ok, mas traduza, por favor. Pela forma das marcas, eu notei que pode ter sido o choque elétrico que pode ter acarretado nessa perda de memória dela. O que isso quer dizer? Como é quase improvável que esse tipo de choque aconteça de forma acidental, é quase certo que alguém tenha conduzido esses choques nela de forma proposital. Como assim, produzido de forma proposital? Alguém fez isso nela de propósito pra quê? Apagar a memória dela? É isso? Sim, como é que alguém ia entrar lá em casa, no meio do mato, pra fazer isso? Verdade, não tem como nem porquê alguém entrar na nossa casa, na fazenda, no meio do mato, de madrugada, pra fazer isso com ela. Essa situação é revestível, doutor? Olha, eu entendo a situação de vocês, eu entendo que é muito complicado, são muitas dúvidas, mas o fato é que é uma situação muito delicada, Lúcia. Eu não tenho como afirmar pra você se essa situação é revestível ou não. Mas veja, tem um tratamento. Ele é feito através de impulsos elétricos aplicados diretamente na cabeça. Meu Deus! É, parece ser bem assustador. E tem uma chance pequena de reversão, além de ser um pouco arriscado. Então, o que eu recomendo a você, por mais difícil que seja, é que você faça uma reeducação do que já foi esquecido. Eu sei que não é fácil, também não é fácil pra mim ter que falar isso pra vocês, mas eu já tive um caso parecido com o seu, Lúcia. E a reeducação, no caso, teve uma resposta positiva em 65%. Só isso? Não tem mais nada que a gente possa fazer ou tentar? Eu entendo a sua situação, seu Paulo, mas infelizmente é isso o tratamento de recuperação. Veja, o que acontece com esse tipo de lesão é que o sistema nervoso central bagunça as memórias. Então, é provável que elas consigam ser acessadas de novo, entende? Ou pelo menos, boa parte delas. Isso foi de propósito? Pra quem eu fazer isso? Quem fez isso? E eu que vou saber. O melhor a se fazer nesse momento, Dona Maria, é ter calma. E, em último caso, levar ela pro tratamento de recuperação. Mas eu aconselho vocês a tentarem o máximo. Hoje é o dia Eu já me acostumei A esquecer Tudo que vai Deixa o gosto Deixa as fotos Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro Salas e quartos Somem sem deixar vestígio Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Amigo, dá uma licencinha Eu vou ver que barulho foi esse aqui E volto já pra fazer a sua cirurgia, tá bom? Parece ser muito mais divertido fazer aquilo do que ficar enfiando a mão dentro de gente que eu nem conheço Doutor Magrego, a gente tem que retornar à cirurgia Poxa vida, que saco, meu irmão Música 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 Lúcia querida Essa é a nossa casa Aqui que nós moramos Ah A outra a gente saia pra passar o final de semana? Sim Esse e a avó Vamo sempre no final de semana E a gente leva Levava, né Você, Camila, Márcio Carol E aqui nós temos muitas memórias felizes Que eu espero que você as retome Ai, que pena Eu não consigo lembrar de nada Lúcia, minha filha Vamos sentar na mesa A gente conversar direitinho Querida, você tá com fome? Eu posso fazer aquela bananinha frita Que você tanto gostava Um leitinho com achocolatado Bem quietinho O direitinho que você gostava Sua avó fazia isso quase toda hora Pode te ajudar a lembrar Não, obrigada, seu Paulo Acho que eu não quero nada, não Lúcia, sente a ponta da mesa? Minha neta A gente precisa retomar aquela nossa conversa lá da fazenda Maria Deixa que eu falo Minha neta Você entendeu o que o médico te explicou? Você tá confusa Você pode se sentir desorientada Mas isso é passageiro Vamos ajudar você Não importa o que aconteça Você vai se lembrar Você escutou direitinho o que o seu avô falou Porque tudo que nós queremos É ter a nossa netinha de novo Vê aquela menina meiga, doce Bagunceira, cozinheira Que chegava aqui com as amigas Pra fazer maquiagem Pra se arrumar Pra sair E ficar aqui me infernizando Pra sair com as primas Com as amigas Mas que eu amava tanto Essas cenas Esse convívio Eu não acredito Minha filha Que você não lembre dessas coisas A gente vai fazer Tudo que for possível Mas essas memórias A gente não pode perder Porque faz parte da vida da gente Viu? Quero ver você chegar aqui de novo Vovó Me ajuda aí Eu quero ir pra casa da prima Eu quero sair A gente vai pra balada Vamos dormir fora E a vovó vai dizer Não vai Vai ficar aqui Mas aí depois a gente vai Busca Você sabe que eu e seu avô A gente faz tudo por vocês Mas Nada é garantido Dona Maria Vó Eu queria muito Me lembrar de vocês Do meu vô Mas eu simplesmente Não consigo É como o próprio médico disse Nada é garantido E Tem outra coisa Que eu não consegui parar de pensar Desde a hora Que eu me acordei Na outra casa de vocês Se vocês são os meus avós Onde é que estão os meus pais? Não vai ser fácil A gente Ter essa conversa Mas eu preciso que você tenha calma Embora que eu sei Que pedir calma pra você Nesse momento É até pedir muito É por conta do momento Que nós estamos vivendo Mas é porque a gente precisa Buscar as causas Pra poder Encontrar a solução É que alguns meses Seus pais foram Para uma viagem de negócios Como eles trabalhavam muito Tem um pouco tempo Pra estar juntos Pra passear Sua mãe resolveu Voltar de carro Nessa viagem Pra que eles pudessem Aproveitar melhor E nessa viagem Aconteceram algumas coisas Assim Seus pais sofreram Um acidente de carro Na estrada E faleceram Meu Deus Meu Deus Eu Eu não consigo mensurar A dor que deve ter sido Né? É claro Mas Eu imagino o sofrimento Que foi pra vocês E eu espero Que vocês Tenham conseguido Seguir em frente Pois é querida Foi o momento Mais difícil Na nossa vida E foi aí Que você veio Morar conosco Em definitiva Embora que isso Não tenha sido A novidade Né? 100% Porque como seus pais Sempre trabalharam muito Você ficava muito Conosco Quando eles estavam Resolvendo os assuntos Da empresa É estranho isso Quer dizer Eu sinto um vazio Dentro de mim Sabe? Mas eu não consigo Lembrar do roxo Deles nitidamente Eu só queria Me lembrar mais Só isso Você vai se lembrar Minha filha Viu? Você vai se lembrar Vou mostrar aqui Uma foto Olha aqui Isso aqui é você Criancinha Com seu pai Aqui você e sua avó Na praia Gastam dinheiro Da peste Com picolé É Olha assim Esses roxos Não me parecem Tão estranhos Eu consigo Lembrar um pouco Mais de mim Isso é bom Isso foi no praia Do francês Não foi? Acho que eu lembro Foi na praia Do francês Seu avó Paga até hoje As parcelas Do picolé Que a gente chupou Naquele dia Ai mas eu não quero Dar falsas esperanças Para vocês Foi só um flash Eu espero que vocês Entendam Porque agora Não vai ser fácil Para mim Aos pouquinhos Eu vou lembrando Das coisas Mas por enquanto Eu realmente Espero que vocês Entendam Desculpa 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 Alô? Boa noite, dona Alice Eu tô terminando o protótipo Pra apresentar pro cliente amanhã Agora Mas como assim cancelar? Só pode ser brincadeira, né? Não, mano Não tem como ser sério Já tinha dado entrada no CNPJ Já tava tudo encaminhado Por que agora eu vou ter que cancelar? Vai aumentar o valor? Não, não é possível 25 mil? Só porque é microtecnologia Mas não faz o menor sentido isso Não Alice Alice, escute aqui, por favor Eu vou Eu vou aumentar o investimento Eu vou aumentar o dinheiro Eu tenho o valor Eu vou aumentar Me dê mais tempo Até no máximo mês que vem Eu vou estar com esse valor pra você E a gente aumenta o investimento Sei lá Mas Espere mais um tempo Por favor É só o que eu peço É Eu tenho Eu tenho Se eu tô dizendo que eu tenho Eu tenho E tenho amigos também Que acreditam no projeto Que eles vão me ajudar A financiar Espere um tempinho Só que eu peço a você Um mês Um mês No máximo Obrigado Obrigado Eu já entendi Tá Mês que vem Eu vou estar com esse valor Tá Tchau Alessandra Dá uma recompensa Assim nós vamos fazendo isso Até concluir A conversa Agora sim Eu sei como eu vou passar Essas festes desses ursos Vou até ligar pro Iago Galera Iago Eu acabei de entender Como é que funciona A parte dos ursos No Donkey Kong 3 Isso Agora sim Vou conseguir zerar ele completo Finalmente né Michelle Eu ainda tenho outra coisa Eu fiz hoje A minha inscrição Na Game Con Sim minha filha Como é que você vai Colocar um jogo Da época dos dinossauros Numa competição Eles vão ter que aceitar Eu vou lutar Pelos meus direitos Do Donkey Game Hum Quero só ver Eles vão ter que aceitar Agora eu vou desligar Que eu estou ocupada Tchau A gente vai pegar Uma chave inglesa Com esse maluco aqui Mas em troca A gente vai ter que dar Lúcia Eu chamei seus primos Pra virem passar O fim de semana aqui Como vocês sempre faziam Né Talvez vocês vou ter Alguma lembrança sua Você tem ajuda Eles disseram que vem Tá bom Eu espero que realmente ajude Porque da última vez Que eu vi eles Eu não consegui lembrar De nada Mas Espero que dê certo Não se preocupe querida Eles vão te ajudar Com certeza Piorar não vai E eles estão muito empenhados Pra que você volte A ter as lembranças De nossa família É verdade Pode deixar que eu atendo Vovó Não se preocupe Lucy Oi Preciso falar com você Não dá mais pra esperar Tá Tá Mas A gente se conhece Ei Lucy Eu tenho uma coisa Muito séria Pra falar pra você Eu sei Vai parecer tudo Um pouco confuso Até muito confuso Mas Acredita em mim Eu sou a sua mãe Você é a minha filha Lucy Você é a minha filha E aí Eu sou a minha filha Legenda Adriana Zanotto